Marli está com a mãe de 83 anos na enfermaria do Agamap. Até agora, não teve do que reclamar. Gente, isso aqui, o povo está precisando de um hospital igual esse aqui. Isso aqui não tem comparação. Um hospital amplo, assiado, muito bem tratado, as camas de primeira, tudo eletrônico. Todas as enfermarias são climatizadas e com capacidade máxima para dois pacientes. Ainda tem os leitos de estabilização e a UTI. Só nesta terça-feira, quase 60 pacientes estavam internados no Hospital Municipal de Aparecida. Apenas um leito da unidade de terapia intensiva estava vazio. O hospital, que foi inaugurado em dezembro do ano passado, está atendendo por etapas. São ciclos e o próprio Ministério da Saúde indica que nós façamos isso. Nós temos feito isso. Abrimos a primeira etapa, que são 60 leitos convencionais, 20 UTIs adultas. Daqui a pouco nós vamos, a segunda etapa, que vai ser as outras 10 UTIs pediátricas e mais uma porção de leitos convencionais. E, claro, todo esse fluxo vai sendo organizado para que as pessoas, de fato, tenham um bom atendimento. Até agora, já foram realizadas 130 internações em leitos de UTI e enfermaria, quase 1.100 consultas e pouco mais de 300 exames. Até o fim do ano, a capacidade por mês será de 900 internações, 1.200 atendimentos de urgência, 11.000 consultas e 25.000 exames. Nós estamos acompanhando a organização social semanalmente com uma equipe da secretaria, que está sendo qualificada pelo Ciro Libanês, para que a gente consiga atingir todas as metas nesse processo de implantação. Então, é um processo que está sendo construído e que, ao final do terceiro mês de avaliação, ele vai estar alcançando 100% das metas. Além de Aparecido, o HMAP vai atender pacientes de outros 55 municípios goianos. A expectativa é que, até dezembro de 2019, todas as áreas do hospital estejam funcionando. O principal foco da unidade é o atendimento clínico. O perfil epidemiológico dos pacientes do município de Aparecida de Goiânia, eles tendem para emergências clínicas. Hoje, nós temos outras unidades que são referências no atendimento de trauma. No entanto, se houver a necessidade, em uma situação de emergência, o hospital está preparado para receber esse paciente. Antes, Aparecida dependia de leitos de UTI do Estado e de hospitais particulares conveniados. Nós tínhamos 48 leitos de UTIs que eram contratados pela instituição privada e agora nós temos os nossos leitos próprios. Isso facilita muito o trabalho, não depender só da rede privada ou da pública, dependendo do Estado. Tudo agora regulado no município e, claro, isso vai facilitar a vida das pessoas que aqui vivem. Quem sempre viu a saúde pública na UTI se surpreendeu e se emocionou com o novo hospital de Aparecida. Fiquei surpresa. Já cheguei e falei, Deus, o que o senhor preparou? Porque eu pedi para Deus, Deus prepara um lugar para minha mãe, final de vida, que não é lugar dela. Deus a preparou aqui. Esse lugar para mim foi de Deus. Uma benção. E que outras pessoas também que virem vai ser desse jeito também, bem cuidados.